Terminar juntos. Esta é a última música, podemos terminar juntos. Então é... CULHAR RANÇA BRANCA Eu já me enganho porque vocês cantam tudo... É CULHAR RANÇA BRANCA E deu-lhe para terminar porque eu sei que há aqui muitas almas de fadistas e de cantores e tudo mais. CULHAR RANÇA O PEITO Caminamos assim? Vamos tentar. Um, dois, três. CULHAR RANÇA BRANCA Vocês ouvem? Agora baixem uns telemóveisinhos e ouçam, faz favor. Eu não sei se vocês vêm a consultar, se passam o tempo todo a filmar, não é? CULHAR RANÇA BRANCA CULHAR RANÇA BRANCA Agora ouçam, porque é importante terminarmos juntos. CULHAR RANÇA O PEITO Vamos experimentar. Um, dois, três. Estão a ver que quando prestam atenção conseguem fazê-lo. Isto é quase a mesma coisa aqui para a escola. É como eu digo ao meu Mardim. Presta atenção. Depois consegues fazer. Vamos experimentar? Dois e três.